É tão bonito Obrigado, eu... Tu, és o demónio mais incrivelmente lindo que eu já vi Eu não sou um demónio, eu sou a Mafka A alma da floresta Uau Por que entraste sem permissão? Uma senhora estranha ofereceu-me uma grande recompensa para encontrar uma folha especial Na floresta, atrás da montanha negra Aproximem-se Encontraram a árvore E onde está esse camponês falhado? Talvez pudesses tocar a tua música para mim A exclusão de como isto é ilegal? Este ano Este humano não é diferente dos outros Ele vai trair-te É incrível Lucas estava na fonte da vida Só há uma maneira de parar este mal Atacar primeiro! Dois mundos Vai, e nunca mais voltes Um coração Adoro o facto de haveres bondado em tudo para onde olhas, Mafka Uma canção Mas cometeste o mesmo erro que eu em tempos Uma escolha a fazer Tanto em relação aos humanos como à floresta Fogo e ódio sem fim Mafka A alma da floresta Em 2023 no cinema Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.